Olá pessoal vamos trazer mais atualização da criptomoeda bitzion que é a zain é já falou aqui no canal eu vou deixar um vídeo aqui no card onde a gente fez uma análise fundamentalista a gente fez algumas live a tô trazendo esse vídeo aqui e aí eu vou trazer mais um vídeo para a gente fechar o ciclo aqui da bitzion se houver outra atualização a gente vai trazer e aí como eles falaram que vai ser listada e realmente está sendo listada na exchange bololex como foi falo na live iria abrir os depósitos hoje dia 2 a e amanhã dia 3 você pode negociar a partir do dia 3 então o depósito já está aberto e aí vamos passar essa atualização para você lembrando tudo pessoal que esse canal aqui de aprendizado falar do mercado de criptomoedas trazer os bons projetos para você cabe a você também fazer a sua análise se você não sabe fazer análise de uma moeda não sabe trabalhar nesse mercado nós temos um curso gratuito aí na playlist do nosso curso a para você assumir o risco esse mercado de alto risco você tem que aprender para você assumir o seu risco e você saber como andar nesse mercado aqui a gente não obriga você fazer nada não manda fazer nada a gente lhe dá conhecimento para você poder agir nesse mercado aqui tá bom então vai na playlist do curso já se inscreve no canal ativo sininho para você receber atualizações aqui desse canal então a bitzion eu gostei muito desse projeto realmente tem um grande projeto pessoal tão trabalhando você vai ver mais no vídeo do vídeo que eu deixei no carro essa aqui é extende bololex vou deixar também aí na descrição para você para você queira fazer o cadastro a você vindo aqui dentro da extende você clicando nessa engrenagem depois que você fazer o cadastro ela vai te redirecionar para essa página aqui nessa opção aqui você pode pesquisar por a sigla zain já está aqui você pode clicar aqui depositar se você quiser mandar suas moedas para cá e aí só copiar o endereço aqui mandar para cá para negociar vai ser amanhã dia 3 nós vamos trazer um vídeo também quando tiver a negociação você que é investidor da moeda é bom você você tá também negociando comprando e outra extende para não ficar só na crack só o volume na crack eu aconselho você que é investidor na moeda fazer isso comprar aqui na bololex comprar na out e aí vai criar volumes em várias extende isso é muito bom pro ativo tá bom aí faça sua pesquisa veja como é melhor para você e a gente tá trazendo esse vídeo de atualização para você realmente essa criptomoeda uma moeda tem um grande projeto se você quiser fazer steak nela eu vou deixar um vídeo também no card aqui do forest take eu tô ganhando muita moeda só tenho aqui 30 mil moedas aqui e eu tô ganhando por hora aí em torno de quase quatro moedas por hora só com 30 mil moedas imagina se eu tivesse aqui com 100 mil 500 mil moedas dá para tirar uma renda passiva e muito boa nesse momento com a bit design que a dificuldade tá baixo então vale a pena você ficar de olho eu vou deixar um vídeo também no card no final da tela é sobre o forest take também sobre a nossa análise fundamentalista que a gente fez da criptomoeda tá da bit design também vou deixar no card a nossas live sobre ela para você ver mais das atualizações então é isso pessoal qualquer dúvida aí você coloca aqui nos comentários tá também tá as redes sociais dele é os contatos aqui na descrição tá e também você pode entrar em contato com eles pelo as redes sociais deles que eu vou deixar aqui na descrição também se você tiver alguma dúvida pode comentar aqui nos comentários que a gente vai poder esclarecer para você aí tá bom um grande abraço e até mais até o próximo conteúdo